Senhores, senhores, senhores Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando de da perna quando sabe que são em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado São nas mangas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas colas dos senhores deputados Os fundidos dos senhores velhadores Nas perugas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, senhores, corrupto, senhores Filha da puta, senhores, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, ordem, bandido, corrupto, ladrão Isso não prova nada Sob a pressão da opinião pública que não haveremos De tomar nenhuma decisão Vamos esperar que tudo caia no esquecimento E aí então Faça-se a justiça Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo Chorando de da perna quando sabe que são em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia um só ainda vai nascer quadrado Estamos preparando para as suas acomodações e silêncio Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão Filha da puta, bandido, corrupto, ladrão